JM Design Gráfico, experiência de mais de duas décadas no mercado. Criação de arte para cartaz, cartão de visitas, logotipo para empresas, vetorização de imagens, desenhos de retratos, mascotes, caricaturas e muito mais. Ligue agora mesmo e contrate os nossos serviços. WhatsApp 619-9120-7052 ou acesse o nosso site www.jmdesigngráfico.com.br Olá pessoal, tudo bem? Sou Gismar Moreira e estamos de volta para mais uma videoaula aqui para o canal JM Design Gráfico. Seja bem-vindo. Muito bem pessoal, na aula de hoje nós iremos fazer um tabloide aqui para o supermercado, um panfleto. E a primeira coisa que nós precisamos fazer, vamos utilizar o Corodral para estar fazendo esse projeto. A primeira coisa que nós vamos fazer é baixar as imagens. Então, eu vou baixar as imagens do site do próprio fabricante, que é a melhor opção que nós temos para baixar é do site do próprio fabricante. Eu não aconselho você baixar diretamente do Google, porque lá você pode cair naquela cilada dos direitos autorais. Então, para evitar esses problemas, nós vamos estar entrando no site do próprio fabricante. Então, eu estou aqui no site Pioneer, que é o site de frango. Eu vou baixar a imagem de frango. Eu entro no site, eu digito no Google, site da sadia. Depende do produto que o mercado passar para você lá. Então, no caso aqui, eu vou entrar no site da Pioneer, que é essa empresa aqui que fornece produtos aqui. Esse tipo de produto de frango, de aves. Então, eu vou entrar no site, vou escolher os produtos que o meu cliente me solicitou. Frango resfriado, coxa, sobrecoxa. Vou selecionar o produto. Por exemplo, eu quero aqui um frango resfriado. Vou selecionar o frango resfriado e ele vai abrindo aqui na página. Aqui, o frango vai estar, ele vai estar uma imagem boa em alta resolução. Cliquei com ele no botão direito e vou salvar a imagem como. E o legal é que essa imagem é PNG e ela já vem com fundo transparente, que vai facilitar demais a minha vida. Eu vou ganhar tempo, não vou precisar estar removendo o fundo dessas imagens. Em seguida, vamos preparar uma pasta e deixar essa pasta já separada para salvar essas imagens que serão utilizadas. Então, eu vou vir aqui na pasta alimentos, vou salvar na minha pastinha de imagens recortadas. Coloca aqui, frango pioneiro, já está salvo lá. Ok. Aqui, o biscoito, eu vou no site da Fortaleza. Vou utilizar as... Vou aqui no site Fortaleza e aqui eu vou baixar imagens de biscoito, imagens de macarrão que o meu cliente pediu. O processo é o mesmo. Aqui, o óleo, eu vou no site da Soya, vou baixar os produtos Soya. Então, eu tenho aqui diversos tipos de óleo. Então, eu quero o óleo de soja, que é esse aqui. Então, eu vou clicar sobre ele. E aqui está a imagenzinha dele aqui. Eu vou clicar com o botão direito, salvar a imagem e como também. Pronto, já salvo lá, já foi. Ela está em PNG aqui também, ó, ponto transparente. Está fácil. Aqui tem o site da Itambé, onde eu vou baixar o iogurte. E tem algumas empresas que ela faz melhor ainda. Ela dá o link para você baixar o produto. Então, por exemplo, aqui eu quero o Itambé. Vou pegar esse produto aqui, né? Vou selecionar sobre ele. Vou clicar nessa setinha aqui, olha só. Aí, aqui a Itambé, ela já dá aqui, ó, baixa a imagem do produto. É só você clicar aqui, ó, na setinha. Ele vai te dar uma imagem em alta definição em PNG. Você vem salvar a imagem e como. Pronto. Escolha a pasta para salvar. Salvou, né? Vem aqui, produtos IP. Você digitou produtos IP. Aí, se nós vamos vir aqui, você vai escolher o que você quer. Você quer amaciante? Ou você quer detergente? O que você quer? Quer sabão em pó? Você vai escolher o produto que você quer. Vou colocar aqui, lava-roupas, né? Tiksan IP, que é o sabão em pó. Aqui, eu vou vir aqui e vou escolher a imagem aqui do produto. Vou pegar esse aqui. Aí, está aqui, ó, baixar a imagem. Então, já tem o link para você baixar. Você clicou em baixar a imagem. E já escolhe a pasta. A imagem vai vir em PNG, ó. E já vai vir com fundo transparente também. Então, é muito mais vantagem você estar baixando no site do fabricante do que você está aventurando baixando no Google aí. Além de baixar no Google, você vai ter que remover o fundo. E ainda pode correr o risco de cair em direitos autorais. Né? Arroa esse caminho aqui. O processo para baixar é o mesmo. Nem todos têm um botão de download. Mas todos que você clicar, ele vai abrir uma imagem grande, né? Por exemplo, aqui, Camille aqui. Aí, clicou com o botão direito e salvou a imagem como, né? Algumas imagens, elas vão vir em JPEG. Não terão fundo transparente, que é o caso do Camille aqui. Está em JPEG. Mas é fácil remover o fundo. O fundo é branco. Então, eu vou para o Photoshop. Com um clique, você remove o fundo, tá? Aqui, Paloma, né? Papel higiênico. Nós vamos utilizar Paloma. Eu entro aqui, produtos. Escolho o tipo de produto. Eu quero aqui, 60 metros. Então, está aqui o rolo de 60 metros com 8 metros. Eu vou vir aqui, download de imagem. Está vendo aqui no botãozinho download de imagem? O próprio site já dá o download das imagens. Você vai escolher, eu vou baixar Paloma. Vou baixar Paloma aqui. 60 metros, né? Aí, aqui, vai vir um link aqui com diversas opções. Então, eu vou baixar essa imagem aqui. 16 rolos, 60 metros, tá? É aquelas promoções que o mercado costuma fazer bastante. Clica em salvar aqui. Ele vai me dar um arquivo zip. Está baixando ali. Depois, eu vou só extrair e eu utilizo o produto. Aqui, é rosquinha Mabel. Nós vamos baixar, então, as rosquinhas. Aqui, ó. Aí, tem diversos tipos de rosquinha aqui. Tem chocolate. Tem coco, né? Aí, você vai escolher a imagem que você quer. Tem leite. Aí, você escolhe as imagens aí que o seu cliente estará anunciando. Então, nós vamos pegar aqui a rosquinha de coco. Só, por exemplo, vou clicar sobre ela para baixar, né? Aí, eu clico com o botão direito. Salvar a imagem como. Tá lá, a rosquinha Mabel. Pronto. Aí, você vai salvar todas as imagens de todos os produtos que você precisar. Salvou todas as suas imagens. Vamos para o Corel Draw. Olá, pessoal. Tudo bem? Sou Jesus Marmoreira. Olá, pessoal. Tudo bem? Sou Jesus Marmoreira. E estamos de volta para mais uma videoaula aqui para o canal JM Design Graco. Seja bem-vindo. Muito bem, pessoal. Na aula de hoje, nós estaremos fazendo um folder. Aqui, um tabloide para promoção de um supermercado. Então, nós estaremos fazendo esse tabloide aqui. Vamos fazer para o supermercado. Vamos colocar as ofertas. Será um tabloide com duas páginas. Frente e verso. Tá bom? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer. Vou mostrar para vocês aqui agora. Onde baixar as imagens. Como baixar as imagens. Em seguida, voltaremos aqui para o Corel Draw para continuar, então, a nossa criação. Muito bem. Após você baixar as suas imagens, vamos, então, para o Corel Draw. Vamos criar aqui um novo documento. Vou aqui em novo documento. Aqui, vou colocar um tamanho A3. Vou deixar a unidade, por enquanto, em milímetros. Resolução 300 dpi. Modo de cor CMYK. Vamos clicar aqui em OK. Vamos usar em Layout. Vai em Configurar Página. Vem aqui em Sangramento. Coloca 5 milímetros. Marca a opção Mostrar Área de Sangramento. Vai aqui em Linha Guia. Vai em Pré-definições. Marca Margem de 1 centímetro. Clique em Aplicar Pré-definições. Clique em OK. De dois cliques sobre a ferramenta Retângulo. Clique nessa opção aqui primeiro. Aquece a opção aqui. De dois cliques sobre a ferramenta Retângulo. Agora, pinte esse retângulo com a cor amarela. Vem aqui e puxa essa borda do retângulo para cá. Antes de puxar a borda do retângulo, pega a ferramenta Alinha Guia. Puxa para a borda desse retângulo. Vem aqui em Alinhar. Marca a linha A pelas diretrizes, objeto e página. Vamos continuar puxando as nossas Linha Guia. Pega a ferramenta Seleção. Puxa a Linha Guia para as quatro bordas do retângulo amarelo. Agora, coloque Linhas Guia também na borda de segurança. Não é borda de segurança não, pessoal. É sangramento, tá? Pronto. Agora, seleciona o retângulo e puxa para a borda dessa linha Guia que você criou por último aqui, que é o sangramento. Ela vai alinhar automaticamente devido a ter marcado a opção Diretrize. Então, fica fácil, tá? Você pegou, puxou aqui, automaticamente ela já cola lá. Pronto. Então, esse aqui é o padrão para o nosso folder. Agora, nós vamos determinar o cabeçalho. Então, vou pegar uma linha Guia. Antes, vou pegar essa linha Guia, pessoal. Vou colocar ela em cima dessa margem de segurança aqui. Vou puxar aqui, ó. Fecha aqui. Vou clicar aqui em cima, tá vendo? Vai ficar em cima. Em seguida, vou clicar aqui fora. Vou vir aqui em distância de deslocamento. Vou mudar de milímetro para centímetro. Poderia trabalhar em milímetro, mas em centímetro fica mais fácil, tá? Eu coloco dez centímetros. Seleciono a linha Guia. Eu coloco dez centímetros aqui, tá? Deixa eu voltar para você entender. Quando eu clico aqui fora, eu estou cancelando a seleção de todo objeto que tiver aqui. E essa opção aqui é a distância de deslocamento de objetos, tá? Então, o valor que eu colocar aqui será a distância de um objeto que eu vou deslocar. Então, eu vou colocar aqui dez centímetros. Pronto. E vou selecionar esta linha Guia aqui. E vou pressionar a seta do meu teclado para baixo. A seta do teclado. Perceba que a linha Guia deslocou-se, então, dez centímetros para baixo. Essa área aqui será a área do cabeçalho para o nosso tabloide, tá? Agora, em seguida, eu vou pegar mais uma linha Guia e vou arrastar essa segunda linha Guia para esse espaçamento aqui, fazendo um pequeno espaçamento. E aqui, nesse espaçamento aqui, eu vou colocar uma faixa. Então, eu vou puxar uma linha Guia. Essa linha Guia, eu não vou determinar um tamanho para ela. Eu vou colocar outro espaçamento aqui. Pronto. Então, eu tenho dois espaçamentos, tá? Aí, eu vou colocar outra linha Guia em cima dessa aqui. Coloco em cima dela, ok? Clico aqui fora para cancelar a seleção e aqui eu vou colocar dez vírgula cinco. Vou selecionar essa segunda linha Guia aqui e a seta do teclado para baixo. Fiz mais uma divisão, né? Então, determinamos o espaçamento onde ficaram as nossas imagens. Vou pegar aqui e vou colocar outra borda aqui. Ok. Outro espaçamento, né? Pronto. Agora, aqui, eu vou selecionar outra linha Guia que coloco aqui por cima. Pressionar a seta do teclado para baixo novamente. Pronto. Eu tenho os espaçamentos das imagens aqui, tá? Nessa parte de baixo, eu vou colocar um espaçamento. Pronto. Agora, nós vamos dividir aqui. Eu vou colocar três colunas aqui dentro. Para isso, eu pego uma linha Guia, coloco em cima dessa já existente e outra em cima dessa que já existe aqui. Pego outra, coloco aqui e outra coloco aqui, criando as minhas três colunas. Pronto. Minhas três colunas estão criadas, porém, essas colunas que eu acabei de criar, elas estão com tamanhos diferentes. O que eu faço para que o tamanho fique igual? Deixa eu fechar essas caixinhas tudo aqui para me mostrar para você passo a passo como eu coloco isso aqui. Pronto. Eu vou vir aqui primeiramente em Objeto. Eu vou vir em Alinhar e Distribuir. Vou ativar essa opção aqui, é o Ctrl mais Shift mais A. Vai abrir essa janelinha. Eu vou selecionar aqui a primeira linha Guia. Com a ferramenta Seleção Ativa, eu clico na primeira. Pressiono a tecla Shift, clico nessa. Nessa e nessa. São as linhas Guias internas, tá? E clico aqui, ó, é Distribuir Espaço Horizontal. Pronto. Isso vai igualar, então, os espaços aqui. Vão ficar espaços iguais. Beleza, pessoal? Entendeu, né? Então, essa parte aqui está definida. Agora nós vamos fazer o verso do nosso folder. Só para você entender melhor aqui e não ficar quebrando a cabeça, vamos pegar a ferramenta retângulo logo e vamos colocar aqui, marcar logo aqui a parte que será o cabeçalho. Então, aqui, ó, o cabeçalho é onde nós vamos colocar o banner da empresa. Então, aqui, vou pintar ele de amarelo só para a gente ter a ideia. Então, aqui, vou pintar ele de vermelho. Aqui será o banner, então, do supermercado, tá? O banner do supermercado vai ficar aqui dentro desse espaçamento, ok? Bacana. E aqui embaixo, onde estão essas faixas aqui, ó, vai ficar o endereço. Aqui nós vamos colocar endereço, telefone, né? Alguma informação do supermercado, né? Vamos criar uma faixa, então, aqui, vermelha. Pronto. E essas partes aqui dentro é onde nós estaremos colocando. Vamos colocar outra faixa aqui também. Vou colocando as faixas, tá? Vou pintar. Aqui, é... Então, pronto. Está aqui. Vamos colocar, então, os produtos. Então, irão seis produtos na primeira página. Por quê? Na primeira página, eu vou colocar os produtos com as fotos maiores. e dedicação aos produtos em destaque. Aqueles que vão chamar mais atenção, tá? Em seguida, nós voltaremos... Vamos agora para a página dois. Eu vou clicar nesse nozinho de mais. Bom, tem a página dois. Eu vou colocar logo a marca do banner aqui. Aqui, pessoal, no verso do meu tabroid, eu vou colocar 20 produtos. Tenho 20 produtos para colocar aqui. Então, o que eu faço? Para ir de uma forma rápida, eu vou pegar aqui. Papel gráfico. Papel gráfico vai estar escondido atrás do polígono. Vou pegar o papel gráfico, tá? Então, se eu tenho 20 produtos, eu preciso, então, de quatro colunas, né? Aqui e... Eu preciso de... Perdão. Quatro linhas e cinco colunas. Tá? Quatro linhas e cinco colunas. Quatro colunas e cinco linhas. Ok? Ó, vai ficar quatro vezes cinco, vinte. Tá? Pronto. Vou pegar aqui e vou arrastar. Pego nesse cruzamento aqui de cima da linha guia. Puxo até esse outro cruzamento aqui, ó. Pronto. Criei a quantidade de produtos que eu preciso. Vou pintar de branco, 100%. Pronto. Eu já tenho definido, então, o espaçamento onde eu vou colocar meus 20 produtos. Você pode estar aumentando aqui o contorno desses papel gráfico, clicando aqui na setinha. Eu vou aumentar a espessura para 0,5 de contorno. Tá bom? Bom, eu não vou deixar o contorno preto. Já que eu estou trabalhando com as cores vermelhas, nós vamos colocar, então, contorno vermelho. Vou clicar com o botão direito sobre a cor vermelha. Vou deixar o contorno todo vermelhinho, tá? Ok. Então, já temos aqui a parte de trás. Agora, voltaremos para a página 1. Primeiramente, eu vou salvar esse modelo aqui, o arquivo. Vou salvar como. Eu vou escrever aqui tabroid. Clica em salvar. Ok. Vamos agora pegar a ferramenta retângulo. Pergunta da ferramenta retângulo. Cria um retângulo dentro desse primeiro quadradinho aqui, ó. Ok? Agora, você vai pegar esse retângulo. Você vai puxar ele para cá. Vai até para você ter um espaçamento entre o retângulo e entre essa linha aqui. Ok? Precisa deir esse espaçamento aí. Bacana. Vou puxar mais um pouquinho. Pronto. Vou pintar de branco. Vou aumentar a espessura do contorno para 0,25. Colocar 0,75 de contorno para ele, tá? Pegar a ferramenta forma. Vou puxar aqui. Ó. Arredondando as pontas dele. Olha só como ficou. Agora, eu vou selecionar ele. Vou... Aqui, nessa opção, vou pegar a ferramenta bloco de sombras. Vou arrastar. E vamos fazer uma sombra aqui. Aqui. Faço a sombra mantendo o espaçamento aqui, ó. Entre um objeto e o outro. Que cada quadradinho desse será um objeto. Então, vamos manter o espaçamento, tá? Aqui, eu vou escolher a cor. Clico aqui. Vou colocar vermelho. Vermelho bem escuro, tá? Vai estar próximo de um marrom. Pronto. Opa. Bacana, né? Tá. Aí, se você estiver utilizando outra versão do Corel Draw, que não seja 2018, não vai ter a ferramenta bloco de sombras. Como você vai fazer isso? Você vai pegar aqui, um retângulo. Vai fazer o retângulo do tamanho, que for o seu quadrante. Vai pintar. Ok? Pega a ferramenta forma. Você vai diminuir seu tamanho. Você pinta ele primeiramente de preto. Estou de preto. Pressiona o sinal de mais no seu teclado. Para tirar uma cópia. Ou, então, a tecla de atalho, Ctrl D. Vamos pelo Ctrl D. Ok. E aí, você pinta o de cima. Então, você já tem aqui a sua sombra, tá? É só posicionar ele, ó. Ok. Posicionou. Pronto. Tem já a sua sombra, aí você faz, tá? Mas eu vou utilizar o bloco de sombras aqui. Só que aqui, eu vou clicar com o botão direito. Tá vendo? O bloco de sombra, eu criei essa cor. Vou pegar aqui na minha paleta de documentos. Vou pegar aqui. Vou copiar essa cor para cá. Ela é essa aqui. Tá? Eu seleciono agora o meu retângulo. Vou clicar com o botão direito sobre essa mesma cor. Que é para o contorno ficar a mesma cor da sombra. Ok? Bacana. Agora, eu vou clicar com o botão direito em cima da sombra. E vou aqui em separar bloco de sombra. Pronto. Bacana. Agora, eu vou clicar sobre esse objeto aqui, ó. Está por cima. Com o botão direito sobre ele, vou em tipo de quadro, criar recipiente vazio do Power Clip. Ele vai virar um Power Clip. Ok? Agora, eu vou selecionar. Botão direito. Agrupar. Bacana. Agora, nós vamos lá. Em objeto. Vamos em transformação e vamos em posição. Vai aparecer essa caixinha para mim. Eu pego a ferramenta de seleção e seleciono o meu objeto aqui. Bom, aqui ele está marcando que o meu objeto está indo para centro direito. Tá? Então, eu vou marcar centro esquerdo. Ok? Eu vou aqui selecionar em cópias. Eu digito o valor de duas cópias. Ok? Aqui eu preciso de mais dois objetos. Eu vou marcar agora centro direito. E aqui em aplicar. Ele criou, então, duas cópias para mim. Agora, eu vou pegar a terceira cópia e vou arrastar ela dentro dessa linha guia aqui. Vou colocar ela nesse cantinho aqui. Ela vai vir alinhada já pela linha de alinhamento. Porque nós já estamos aqui, ó. Como marcando alinhar pela diretriz. E em exibir. Aqui em exibir, você marca a opção réguas e diretrizes. Tá? E marca a opção linhas guias de alinhamento. Tá? Aí você marcou essas opções e ele já vai alinhar. Ok? Pronto. Em seguida, eu vou selecionar esses três objetos. Primeiro, pressiono shift, seleciono o outro e o outro. Com os três objetos selecionados, vamos vir aqui em alinhar e distribuir. Agora, o alinhar e distribuir, ele vai estar aqui assim. Vou clicar sobre ele para abrir. Vou vir aqui, ó. Distribuir espaço horizontal. Pronto. Ele vai fazer o espaçamento perfeito aqui para nós. Tá? Vou selecionar os três objetos. Tá? Vou apertar Ctrl D para tirar uma cópia deles. E esta cópia, eu vou arrastar para esse quadrante que temos aqui embaixo. Não se preocupe com alinhamento, porque ao posicionar aqui, ele vai alinhar automático. Tá vendo? Por isso que nós colocamos essas linhas guias. Tem diversas maneiras para fazer isso aqui, mas nesse vídeo, nós faremos desta maneira aqui, tá? Em uma próxima videoaula, eu ensinaria outra maneira para vocês. Dessa maneira, eu acho muito bem, muito prática. Tá bom? Agora, vamos criar o banner para o nosso projeto. Vou pegar a ferramenta Zoom. Eu vou ampliar o Zoom somente para essa área aqui. Deixa eu minimizar isso aqui, para eu ter bastante espaço para trabalhar. Tá? Ok. Aqui, eu vou pegar outro retângulo, já que já está todo mundo alinhado aqui. Eu crio um segundo retângulo em cima desse aqui. Vou criar ele mais ou menos, vou passar um pouquinho do meio aqui, né? Que é o espaço... Nesse espaçamento aqui, ó. É onde eu vou colocar o logo do mercado. Então, eu vou deixar ele um pouco maior do que essa outra parte. Então, vai passar do meio, tá? Pintar ele com a cor aqui, só para a gente diferenciar. Vou pintar de vermelho, mas não vai ficar vermelho, não. É só para a gente destacar do que será feito, tá? Pronto. Vou selecionar ele. Vou com o botão direito, converter em curva. Pronto. Pega a ferramenta Forma. Vou puxar esse nó para cá. Assim, mais ou menos. Pega a ferramenta aqui, ó. Clico aqui, converter em curva. E puxo, fazendo uma curvatura aqui. Aí, você faz a curvatura do jeito que você achar conveniente. Pronto. Minha primeira curvatura está feita. Esse objeto que eu já criei aqui, eu aperto o sinal de mais no meu teclado para tirar uma cópia. Se você não tiver o sinal de mais, você pode apertar a tecla de atalho, Ctrl D, tá? Fica seu critério aí. Pronto. Então, quando eu tiro uma cópia, eu vou arrastar para trás essa cópia, tá? Eu percebo que eu tenho agora dois objetos, tá? Ok. E esse aí, aqui, eu vou pegar aqui, vou puxar aqui para encaixar ela aqui dentro. Pronto. Essa cópia aqui, eu vou deixar de branco, ok? E essa aqui, eu vou remover o contorno, vou deixar de vermelho, tá? Só que não vai ficar vermelho. Vou colocar aqui um branco mesmo. Pronto. Mas sumiu, né? Só que aí, eu vou fazer o seguinte. Eu venho aqui, clico aqui, pego a ferramenta de sombreamento. Eu venho aqui na pré-definição, vou escolher uma pré-definição, vou pegar essa. Eu tenho uma sombra ali, ó. Essa sombra, eu vou pegar ela e encaixo aqui, ó. Puxando. Ó, veja que agora o meu objeto aparece ali, ó. Legal, né? Graças à sombra. Só que eu vou intensificar, diminuindo a opacidade da sombra, eu puxo para cá, ó. Pronto. Tá? Tem aqui o meu objeto ali. Bacana. Ativo aqui. Essa sombra, eu tenho que separar do objeto. Vou clicar com o botão direito. Em cima da sombra, eu vou separar grupo de sombreamento. Pronto. Tá separado. Tem um outro objeto, que é esse aqui. Esse objeto também, eu vou aplicar uma sombra para ele. Só que agora eu ativo a ferramenta de sombreamento, eu vou puxar a mesma sombra para ele. Vou arrastar de cima dele. Tá? Vou determinar a sombra vindo até aqui. Tá vendo a sombra lá aparecendo? Ó. Para dar uma profundidade entre um objeto e o outro. Só que aqui eu pego aqui, né? E intensificar a sombra. Ó. Percebe que aparece ali. Tenho meus dois objetos aqui. Ó. Onde nós vamos colocar. Aí eu vou selecionar essa sombra também. Botão direito. Separar grupo de sombra. Deixa tudo bonitinho e separar. Tá bom? Vou selecionar todos esses objetos aqui, ó. Botão direito, agrupar. Pronto. Então, agrupado. É só arrastar e usar junto, né? Ok. Agora eu vou selecionar. Vou apertar botão direito, copiar. Pronto. Para a página 2. Clico aqui, botão direito, colar. Pronto. Os objetos que eu criei lá agora estão também na página 2. Vamos selecionar aqui, ó. Esses quadrinhos aqui. Clicar sobre eles. Botão direito do mouse. Tipo de quadro. Criar recipiente vazio do Powercreep. Perceba que é tudo Powercreep agora, ó pessoal. Tá? Agora eu vou eliminar essas linhas guias. Seleciono cada um. E pressiono deletar, ó. Se você quiser ficar vermelha, você clica em deletar. As linhas guias não serão mais necessárias, tá? Agora eu preciso também separar esses quadros. Não pode ficar junto. Botão direito. Desagrupar. Pronto. Agora eu tenho os quadros separados, tá? Então aqui, pessoal, nós já temos o nosso template do nosso mercado montado. Esse template aqui você vai poder utilizar quantas vezes quiser, para quantos mercados você quiser. Então já uma vez que nós formamos o nosso template, eu vou aqui em arquivo, eu vou salvar como, né? Eu já tinha colocado salvar, então eu vou clicar aqui, eu apenas vou salvar. Pronto. Salvei. Você já pode salvar esse template do jeito que está aqui. Sempre que você precisar fazer uma nova arte, basta você estar pegando ele e colocando as imagens, tudo que você precisar. Então nós vamos encerrar essa parte aqui, pessoal. Nós voltaremos, então, na segunda parte. Na segunda parte eu vou ensinar vocês a estar fazendo esse cabeçalho. Vou ensinar a fazer o logo para o supermercado. Colocar as imagens do cabeçalho, ok? Da frente e do verso, tá? E ensinaria vocês aí a estarem colocando os produtos e os preços, tá? Daqui a pouquinho nós estaremos de volta com o segundo vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite e se inscreva-se agora. E ative o sininho para receber notificações para você não perder a próxima videoaula. Não esqueça também de dar aquele like aí no vídeo. Um forte abraço e até a próxima. Fiquem todos com Deus. Tchau!